Não ter um produto, nesse momento, de tudo digital, online, é um grande desperdício. Especialmente para os negócios de fotografia, seja um fotógrafo ou um empreendedor que trabalha com imagens. É a oportunidade que você tem de gerar algo para as pessoas, de forma personalizada, e entregar algo que vai encantar, que trabalha com autoestima, com vaidade, com emoção, com as memórias. O curso online Foto Mais Produto, que acontece na sua versão ao vivo em abril, dias 13 e 14, trata disso e trata de um olhar para cada participante, com várias vantagens. Entre elas, a promoção Amigo Ajuda Amigo, em que dois participam pagando o valor de uma inscrição. Ainda ganha o novo guia Foto Mais Produto, com 200 páginas de conteúdo para mostrar por que a foto impressa é importante para o seu negócio e personalização, claro. Tem várias vantagens, o acompanhamento de mais, que vai continuar depois do término do curso, muitas vantagens e eu te convido a participar dessa iniciativa única do mercado e que tem sido gratificante fazer. Dias 13 e 14 de abril acontece a nova turma do Foto Mais Produto. Participe!